Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido A posição que tu gosta, mas tem que ser no sigilo Diz que tá com saudade do nosso lance bandido A posição que tu gosta, mas tem que ser no sigilo Sigilo O getado fazendo toma, 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 toma Que pode fazer coma, toma, toma Pegar paredão Lucas, vai trocadão Cadu de paredão, bolsa de paredão Partiu a cor de ação O go ou do fera O go ou do fera Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Do nosso lance bandido A posição que tu gosta Mas tem que ser no sigilo Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido A posição que tu gosta Mas tem que ser no sigilo Sigilo Sigilo, 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 sigilo Fazendo toma 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 Adeus O pagodão Sigilo, 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 sigilo Fazendo toma Toma Fazendo toma Beca o paredão Esquece 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 De pode fazer toma Toma Caralho 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 Essa porra Vocês entenderam né Quando a novinha chamar você Você Que quer fazer amor Você fala pra ela que tem que ser no sigilo Porque o sigilo Sigilo É a garantia do replay Não é isso O cara que pega a novinha e sai falando demais A novinha quer ele A novinha não quer ele A novinha só quer no sigilo Aí você fala assim pra ela Sigilo é você de Seu som é fuleiro Seu som é fuleiro Oh 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 Essa 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 é um brega Essa música é um brega Não ouça essa música perto dos seus pais Não ouça Porque ela fala a seguinte frase Você dançar demais e a galera viaja na sua áudio emada Você dançar demais e a galera viaja na sua áudio emada Você dançar demais Vai algemar na sua cavala desgraçada Vai algemar na sua cavala desgraçada Vira É papo de virar Vai algemar na sua cavala desgraçada Vai algemar na sua cavala Vai algemar na sua cavala Vem cá, Florendão Vem cá, Florendão Vem cá, Florendão Vai algemar na sua cavala desgraçada Os bravos da mamolanda Adelson Pagodão Esturado Só o solinho, só o solinho Na mesma onda Na mesma onda Chega isso Agora algemar na sua cavala desgraçada Vai algemar na sua cavala desgraçada Vai algemar Algemar Vai algemar na sua cavala desgraçada Que é isso mulher Quando eu falo algema e chama Algema e chama Algema, chama, algema, chama Algema, chama, chama, chama Algema, algema, chama, algema, chama, algema Só o solinho, só o solinho Algema, algema, o passinho é esse, amiga, querida, ó Algema, chama o boy que tem dinheiro Chama o boy que tem sucesso Chama o favela Algema, 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 algema E chama, algema, algema, algema Algema, algema, algema Essa novinha é gostosa Eita caralho Algema, 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 chama, algema, chama Se isso não tocar no seu parede Seu parede, seu parede, seu sol, seu sol, seu moleiro Agora chama, agora chama, me chama Me chama, me chama, me chama, chama Chama, 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 pegar paredão Chau, chate Boca mole, cara de gê Bruno, Bruno, o robozinho Doutorica, sorriso Chama, 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 chama É a peleca, é uma história organizada Algema, algema, algema Algema, algema, algema Você que tá no camarote Você que tá na pipoca Você que tá no camarote Você que tá na pipoca O malu que vem lançando A brincadeira do bota Esse é o Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Só chorei, só chorei, só chorei, só chorei Esse momento é o momento das meninas As meninas Eu quero ouvir a voz das meninas Eu vou perguntar assim, ó Você deixa Você deixa Agora imagine o meia roxo na sua porta De um cueca box batendo e fazendo assim, ó Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota A mulher que se conseguiu A chora do chão Só saliu, só saliu, só saliu, só saliu Lucas, bagotão Tem uma rapaziada comendo uma coelha, né? Tá todo mundo de quebrada Que saudade disso Que saudade disso Saudade de curtir o flow De quebrada E aí, rapaziada Ó, a música é pra vocês, ó Você que tá no camarote Você que tá na pipoca Você que tá no camarote, na moral Você que tá na pipoca O Mago de Salvador Com a onda do Bota, bota Quem não dança essa música São dois anos sem trepar Oi Bota, 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 bota Bota, 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 bota E porra Bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Valeu Camarote Esse é o maior Camarote que tem Suor de postes Bota, 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 bota Bota, bota, bota O bagulho é baixaria e autorizado Respeito mais do céu Se dão modas Vamos embrazar Vamos embrazar Vamos embrazar A noite é nossa Adeus um pagodão Pagodão O armamento dela É a bunda dela O armamento dela também é a bunda Parece uma pistola Metralhadora Bazuca Dronada Parece uma pistola Metralhadora Bazuca Dronada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Mãe 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 Doe Vezer Mãe O armamento dela, é a bunda dela, o armamento dela também é a bunda Parece uma pistola, detalhadora, bazuca, frenador Parece uma pistola, detalhadora, pega a paredele, escalda Quando ela impina a bunda e começa a atirar Esquece, selo estourado Empinou, atirou Concentrado RF Serviços, a sua loja de serviços O que? 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 No miudinho? 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 No Cê tá concentrada, concentrada, fica concentrada, cê tá concentrada, vai. Cê tá concentrada, 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 cê tá concentrada. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Agora senta, agora senta Senta concentrada, agora senta Senta amanhã, senta Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Vai no chão, vai no chão Você tá concentrada, você tá concentrada Você tá concentrada, você tá concentrada Maria, importes Viola de gangsta, Viola de gangsta Deixa um abraço pra rapaziada da nova Holanda Tchau Xandinho Boca Mole Caral de Gia PK 2R Tamo junto A favela tá presente Bruno do Robozinho Enzo Chega as tetas Tchan F7 Varedão Ó Nós tá online no Insta Tá tudo monitorado Já visei para as borrinha Que tá tudo organizado Que tá tudo organizado Atuando e matendo Os menino tá doendo Bolane 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 Metendo Bolane Red Atuando e matendo Os menino estão vumbendo Volane Bartaruga Gris Olá lhe metendo, olá lhe metendo o dedo, d-d-d-d, d-d, badinha Oh, panda, panda Olá lhe metendo, olá lhe metendo o dedo Só só rio, só só rio, só viola, só viola Como é o olá lhe metendo, não como é? Como é o parceiro? O parceiro? Olá lhe metendo Doutor Ricardo, sorriso brilhante 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 Doutor Ricardo, sorriso brilhante